Visando a próxima temporada, depois de uma temporada muito ruim, o Grêmio já pode ficar de olho em alguns reforços. E é sobre um nome específico que a gente vai falar hoje aqui no Portal do Grêmio. Então fica ligado com a gente, que é logo depois da vinheta. Então, a gente sabe que com o final da temporada se aproximando, os clubes em geral já vão se aproximando do mercado de transferências. Já vão dando aquela mapeada no mercado para ver oportunidades de negócios e já fazerem um planejamento do que será a próxima temporada, de como será o elenco da próxima temporada. A gente sabe que o Grêmio ainda não tem essa definição exata se jogará a Série A ou a Série B, mas um nome surge como uma oportunidade de mercado, que é o que os clubes brasileiros buscam com jogadores rescindindo o contrato, às vezes ficando livres para acertar seu retorno ao país. E é o caso de um jogador ex-Grêmio que está livre e é destaque na Ásia e vai ficar livre no mercado. Ele vai ficar livre no mercado. E é o Everaldo, atacante. Ele seria uma opção viável para o Grêmio em 2022. O Everaldo que está, o atacante foi revelado pelo Grêmio, ele se profissionalizou pelo Grêmio. Vai ficar livre em janeiro no mercado e ele está atualmente no Kashima Antlers, um time do Japão, que até tem o Zico como diretor. E ele é um bom atacante, que já teve até passagem pela Chapecoense recentemente. Ele, em 67 jogos pelo time japonês, tem 22 gols marcados. O desempenho dele, entretanto, ficou abaixo do esperado na temporada, a segunda temporada dele na Ásia, com nove gols marcados e oito assistências em 36 jogos. Isso contra 18 gols e cinco assistências nos mesmos 36 jogos em 2020. Então, uma queda de desempenho no Everaldo. E a gente tem essa primeira opção com um jogador que tem passagem pelo Grêmio, um jogador que tem uma certa identificação com o clube. E a gente sabe, a gente lembra do contexto, que o Grêmio deve ter uma reformulação no elenco, independente de se permanecer na Série A ou se cair para a Série B, principalmente se cair para a Série B, tendo que enxugar a folha salarial. E aí a gente tem, provavelmente, o Diego Souza, que vem falando em se aposentar. A gente tem o Diego Churim também, que não vem se mostrando suficiente para o elenco. Tem o Borra, tem o Elias como opções, mas, quem sabe, não dá para o Grêmio mapear esse jogador. Ele tem 30 anos, ele foi revelado pelo Esportivo, mas chegou ao Grêmio ainda nas categorias de base. Centroavante joga também como ponta direita. Então, fica aí esse jogador que pode vir de graça para o Grêmio a partir da próxima temporada. E a gente vai acompanhando, já deixando esse recado para vocês, que a gente vai acompanhando todas as transferências do Grêmio aqui na central de transferências. Teremos uma central de transferências logo depois da temporada no Portal do Grêmio, para trazer todos os detalhes de transferências do Tricolor para vocês para a próxima temporada. Então, para não perder nada, você já se inscreve por aqui, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho para receber todas as notificações, compartilha esse vídeo com a galera, segue a gente nas outras redes sociais e acompanha a gente também no nosso site, o Portal do Grêmio, onde tem tudo que você precisa saber sobre o nosso Tricolor. Valeu galera, um grande abraço e até a próxima.